Qual é a tendência da igreja? Qual a inclinação de voto da igreja e qual a orientação do pastor Sérgio para nós votarmos? Bem, primeiro, que a igreja não tem projeto político. A igreja é a agência do reino de Deus na Terra. A igreja não é uma agremiação política. Ela não tem nenhum objetivo em eleger presidente, nem senador, nem governador, nem deputado federal e nem deputado estadual. A igreja tem o objetivo de pregar o evangelho até que Cristo volte. Mas, pastor, o senhor vai trabalhar para qual candidato? Eu estou trabalhando para ele há muito tempo, há 24 anos, a serviço dele. Jesus Cristo. Para nenhum outro. Meu carro não será protado. Meu voto não será revelado. Os obreiros, dirigentes de congregação e líderes de departamento, postem-se e comportem-se com esta forma neutra. Do contrário, entreguem a liderança e a congregação que pastorei e vão fazer política. Nós estamos aqui para resolver e fazer o trabalho de Deus. Esta é a nossa obrigação em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Então, não adianta trazer o candidato. Esse aqui é o meu candidato, pastor. Ele quer ver o que o senhor pensa. Você já sabe o que eu penso. Eu recebo. Sou cordial com todos. Amigo de todos. Mas todos eles que estão vindo no gabinete estão ouvindo a mesma coisa. Tome peia e vá trabalhar se quer ganhar voto do povo. Que esse pastor não se dá o trabalho de fazer da igreja que pastoreia um curral eleitoral.